Mais uma vez, estamos revisitando os anos 70 para falar de uma tendência que voltou com tudo e a Paula Martins hoje vai nos dizer como é que a gente pode usar, tanto de dia quanto à noite. Estou falando do Lorex, Paula. É isso aí, primeira coisa, gente, os anos 70, eles foram marcados por uma década muito criativa, tá? Então, a gente viu surgir, como a Débora falou, muita coisa bacana nos anos 70. O que a gente faz agora? A gente reinterpreta e pega essas tendências e aproveita essas tendências para os looks atuais. Eu trouxe aqui para vocês um vestido de Lorex, que tinha tudo a ver com a ideia dos anos 70. Ele não é um Lorex só em prato ou em dourado, que as pessoas estão mais acostumadas a ver o brilho ou prateado ou dourado ou ouro velho. Eu trouxe ele em verde, que é totalmente diferente, que já dá um visual muito diferente. E a gente pode sim, Débora, usar de duas maneiras. Com uma rasteirinha durante o dia, é óbvio, gente, num ambiente que um brilho possa ser aceito. Até num casamento você pode ir com uma rasteirinha bacana, cheia de pedraria, uma rasteirinha importante, tá? Com um vestido desse. E à noite, uma sandália alta, uma sandália com salto um pouco mais elaborado, de tiras finas, que pode ser tanto em tons dourados e prateados, como em cor. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma sandália vermelha de tiras finas. Fica super cool, super interessante. E aí, tomar cuidado com os acessórios, porque você já tem brilho no tecido. Brincos, anéis, pulseiras, colares. Então, o legal é usar uma coisa mais opaca, tá? Ou uma coisa pequena, um brinco pequenininho, né? Um anel menor. Ou acessórios mais opacos, até de tecido, se você quiser mais opacos. Eu acho que não dá, não tem muito problema. E se você quiser dar um upgrade no visual, vamos usar aquela nossa técnica da terceira peça, Débora. A gente já falou sobre a terceira peça aqui, nas colunas. O poder de ter uma terceira peça pra mudar o look. E a gente pode fazer isso aqui. De repente, um cardigan de linho bem bonito pra um dia, por cima desse vestido, cai super bem também. Você quer ver essa peça? Pode acessar a nossa página no YouTube, Rádio Band News FM. Se já estiver assistindo o nosso vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta, que a Paula Martins responde. Obrigada, Paula. Até a próxima. Até amanhã.